Aqui é a Lucinéa Souza comentando, Bruninho e Rafa juntos. Que casalzão, hein, Matheus? Você deu o furo. Verdade. Quando eu fiquei sabendo, enquanto a processa, eu falei assim, gente, estranho, vai render. Porque eu sabia, né, Bruninho muito próximo do João Vicente. A Rafa queria, sim, que o João Vicente tivesse algo mais sério. Eles tiveram aquele envolvimento ali. Em algum momento a relação começou a esfriar. E eu acho que, por um lado, a Rafa também tá certa, porque, assim, ela tava gostando dele. Não que ele não tivesse, mas por que não assumir? Por que não se tornar uma relação, de fato, mais séria? E aí ela foi cansando. E também parecia que ela tava sendo a chata de cobrar uma relação séria. O lance é que, como eles são amigos e têm pessoas em comum, eu vou contar pra vocês por que o João Vicente, ao descobrir que o Bruninho tá com ela, para de seguir. Porque ele fica chateado. É o meu amigo ficando com a menina que eu tava ficando até agora. Mas ele já não... Não foi assim, a Rafa parou de ficar com o João e já foi ficando com o Bruninho. Não foi isso. Teve um intervalo, teve um término ali. Mas cada um interpreta de um jeito, né? E aí o João ficou chateado, mas os amigos em comum ali entraram e falaram Cara, você não vai parar de seguir um amigo seu por conta de uma mulher. Você tem algo maior do que isso. Já aconteceu de vocês ficarem com as mesmas pessoas e não ter esse problema. E a Rafa também. Tanto é que ele não parou de seguir a Rafa, nem o Bruninho. Obviamente o Bruninho, não. E nem o João. Então, assim, não é desmerecendo você parar de seguir por causa de uma mulher. Não é que ele falou desmerecendo. Foi mais no sentido assim. Não tem porquê. Vocês são amigos. Vida que segue. Cada um tem... E tem uma possibilidade aí que estão dizendo. Que é daquela moça que o Jesus Luz... Eu esqueci o nome dela. Quem lembrar... É porque agora minha memória não está muito boa. Que ficava com a Aline Riscado. Que está com a Aline Riscado, agora o Jesus Luz. A ex, que eu acho que é a Carol. Carol... Eu vou lembrar. Eu vou lembrar o sobrenome dela. Ela estaria ficando com o João Vicente. Ou pelo menos envolvida. Porque umas pessoas próximas me falaram que ela estava bem encantada com o João Vicente. Então o João está solteiro, seguindo a vida dele com a moça. E ao mesmo tempo, o Bruninho está feliz com a Rafa, dando uns beijões. Ela só não está querendo também dar nome que ela falou. Que está tranquilo. Que não tem que definir beijo na boca. Está certa. Beijo, aproveita. Mas ele já assumiu ela sim. Ela não quer falar. Mas eu vou falar. Eu não dou conta. Eu falo. É diferente. Ele foi com ela lá quando eu dei o furo. Ele estava com ela no bar, na balada. Ele foi com ela no show, lá no rodeio. De uma ondada. Beijando na frente de todo mundo. Nunca escondeu ela de ninguém. E isso fez muita diferença para ela. Tchau, tchau.